Você sabe o que faz um agente comunitário de saúde? Um agente de combate às endemias? O agente comunitário de saúde desenvolve atividades de prevenção de doenças e encaminha as pessoas doentes às unidades de saúde. Já o agente de combate às endemias exerce atividades de vistorias em residências, terreiros baldios, depósitos, com o objetivo de buscar focos endêmicos. É a promoção da saúde por meio de visitas domiciliares, como esta que viemos acompanhar aqui no Jardim Osimeiro. Eles realizam um levantamento larvário em todo o município durante o ano inteiro. Neste mês, Itapevi formou 56 profissionais que irão reforçar os times de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que atuam aqui na cidade. Receber uma visita de um agente na sua casa, seja gentil e aproveite para esclarecer dúvidas. A cerimônia de encerramento acontece no dia 20 de outubro, às 19h, aqui no Ginásio de Esportes. Deixe aí nos comentários os parabéns para os nossos formandos. Itapevi, tá que tá!